Conversa com o meu povo. Caríssimo irmão, caríssima irmã, seja bem-vindo a esta sala de conversa que se constitui em sua casa, em seu lugar de trabalho e é uma honra muito grande poder encontrar Guarida em seu coração, em sua casa para que nós, enquanto Igreja de Belém, conversemos sobre os assuntos que tocam a nossa própria fé. Há poucos dias, o Papa Francisco tocou num assunto muito importante que é o perdão dos pecados. Em dois encontros, duas audiências sucessivas, ele falou da remissão dos pecados. E a certa altura, na semana passada, no dia 20 de novembro, o Papa falou do poder das chaves. Essas chaves, que são um símbolo bíblico da missão que Jesus deu aos apóstolos. dizia o Papa que é necessário recordar que o grande protagonista do perdão dos pecados é o Espírito Santo. Quando Jesus apareceu aos apóstolos no cenáculo, ele fez o gesto de soprar sobre eles, dizendo, recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoar-lhes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. Aqueles a quem os retiverdes, ser-lhes-ão retidos. Jesus ressuscitado, transfigurado no seu corpo, agora é homem novo, que oferece os dons pascais, que são frutos da sua morte e da sua ressurreição. Que dons são estes? A paz, a alegria, o perdão dos pecados, a missão, mas, sobretudo, doa o Espírito Santo, que é a fonte de tudo isso. O sopro de Jesus, acompanhado das palavras com as quais comunica o Espírito Santo, indica a transmissão da vida, a vida nova, regenerada pelo perdão. Mas antes de fazer o gesto, de soprar e doar o Espírito Santo, Jesus mostra as suas chagas. As chagas nas mãos, nos pés, no peito, essas feridas que representam o preço da nossa salvação. Que preciosidade o ensinamento do Papa. Diz ele, o Espírito Santo, nos traz o perdão de Deus, passando pelas chagas de Jesus. Essas chagas, ele quis conservá-las, mesmo depois da ressurreição. também neste momento, ele, no céu, faz ver ao Pai as chagas com as quais nos redimeu. Que imagem linda! Pela força das chagas de Jesus, nossos pecados são perdoados. Assim, Jesus deu a sua vida pela nossa paz, pela nossa alegria, pelo dom da graça na nossa alma, pelo perdão dos pecados. É muito bonito olhar assim para Jesus. E Jesus deu aos apóstolos o poder e a responsabilidade de perdoar pecados. É um pouco difícil entender como um homem pode perdoar os pecados. Mas Jesus dá este poder. A igreja é guardiã do poder das chaves de abrir ou fechar o perdão. Deus perdoa cada homem em sua soberana misericórdia. Mas Ele mesmo quis que aqueles que pertencem a Cristo e a igreja recebam o perdão mediante os ministros da comunidade. Através do ministério apostólico, a misericórdia de Deus me alcança, as minhas culpas são perdoadas e me é dada alegria. Deste modo, Jesus nos chama a viver a reconciliação também na dimensão da igreja, a dimensão comunitária. E é muito bonito. A igreja que é santa e ao mesmo tempo necessitada de penitência, acompanha o nosso caminho de conversão por toda a vida. A igreja não é mestra do poder das chaves, mas é servidora do ministério da misericórdia e se alegra todas as vezes que pode oferecer este dom divino. Tantas pessoas talvez não entendem essa dimensão eclesial do perdão porque dominam o individualismo, o subjetivismo e também nós cristãos somos afetados por isso. Certo que Deus perdoa cada pecador arrependido pessoalmente, mas o cristão está ligado a Cristo e Cristo está unido à igreja. Para nós cristãos há um dom a mais, um presente a mais, um compromisso a mais. Passar humildemente pelo ministério da igreja. Isso devemos valorizar. É um dom, uma cura, uma proteção e também a segurança de que Deus me perdoou. Eu vou até o irmão sacerdote e digo, padre, fiz isto. E ele responde, mas eu te perdoo. Deus te perdoa. Naquele momento eu estou seguro de que Deus me perdoou. E é muito bonito ter a segurança de que Deus nos perdoa sempre. Ele não se cansa de perdoar. E não devemos nos cansar de ir e pedir perdão. Pode-se até ter vergonha de dizer os pecados, mas as nossas mães e as nossas avós diziam que é melhor ficar vermelho uma vez do que ficar amarelo mil vezes. Fica-se vermelho de uma vez, mas são perdoados os pecados e se segue adiante. Quem é o instrumento deste perdão? O sacerdote. O perdão de Deus é transmitido por meio do ministério de um irmão nosso, o sacerdote. Também ele, um homem como nós, que precisa de misericórdia, torna-se verdadeiramente instrumento de misericórdia, dando-nos o amor sem limites de Deus Pai. Também os sacerdotes precisam se confessar. Mesmo os bispos, todos somos pecadores. Vejam que coisa linda o Papa diz. Também o Papa se confessa a cada 15 dias, porque também o Papa é um pecador. E o confessor, ouve as coisas que eu lhe digo, aconselha-me e me perdoa, porque todos precisamos deste perdão. Às vezes, se ouve alguém dizer que se confessa diretamente com Deus. Sim, como disse primeiro, ensinamento do Papa, Deus te escuta sempre, mas no sacramento da reconciliação, envia um irmão para levar o perdão a você, a segurança do perdão em nome da igreja. vejam que palavras fortes se seguem agora. E eu li há poucos dias aos meus sacerdotes todos este ensinamento de Papa Francisco. O serviço que o sacerdote presta como ministro por parte de Deus para perdoar os pecados é muito delicado e exige que o seu coração esteja em paz, que o sacerdote tenha o coração em paz, que não maltrate os fiéis, mas que seja brando, benevolente e misericordioso. Que saiba semear esperança nos corações e, sobretudo, seja consciente de que o irmão ou a irmã que se aproxima do sacramento da reconciliação procura o perdão e o faz como tantas pessoas se aproximavam de Jesus para que ele as curasse. o sacerdote que não tem essa disposição de espírito é melhor que até que se corrija não administre esse sacramento. Os fiéis arrependidos têm o direito, todos os fiéis têm o direito de encontrar nos sacerdotes servos do perdão de Deus. Como membros da igreja somos conscientes da beleza deste dom que o próprio Deus nos oferece sentimos a alegria desta cura essa atenção que a igreja tem para conosco sabemos valorizá-la com simplicidade e com constância com assiduidade não nos esqueçamos de que Deus não nos cansa não se cansa de perdoar mediante o ministério do sacerdote que nos dá um novo abraço que nos regenera nos permite levantar e retomar o caminho porque esta é a nossa vida levantar-se continuamente e retomar o caminho permaneça conosco querido irmão querida irmã daqui a pouco estamos de volta conversa com meu povo caríssimo irmão caríssima irmã o Papa Francisco ofereceu-nos ensinamentos preciosos a respeito do perdão eu quero falar-lhe um pouco sobre esta prática do sacramento da penitência mas antes quero observar-lhe uma coisa que para mim é muito importante o texto do Papa que tomei para a primeira parte da nossa conversa de hoje ele dizia que ele também se confessa alguém pode fazer essa pergunta mas não é ensinamento da igreja que o Papa é infalível ah que é bom a gente explicar as coisas porque muitas pessoas fazendo-se adversárias da igreja usam esse argumento de uma forma totalmente inadequada todos os sacerdotes todos os bispos os papos de todas as épocas são homens como todos os outros que tem que trabalhar para ser santos eu tenho que me esforçar todos os dias para crescer na virtude para praticar a verdade para seguir a Jesus Cristo para eu me santificar quando é que o Papa é infalível? não enquanto pessoa porque ele é pecador Papa infalível quando ele faz uma declaração de uma verdade de fé e não é uma coisa assim hoje o Papa acordou com uma ideia de declarar um dogma de vez em quando eu encontro em meios de comunicação a utilização de certas expressões absolutamente inadequadas há um tempo atrás eu encontrei em uma matéria em uma revista o dogma do ceribato onde é que está escrito que o ceribato é dogma? o ceribato sacerdotal é uma norma disciplinar que a igreja para a igreja latina para o rito latino ela ordena para o sacerdócio homens que tenham duas vocações a vocação para o sacerdócio e a vocação de se consagrarem no ceribato mas no oriente católico nós temos pessoas que são ordenadas e que são casadas então uma coisa não está ligada a outra não tem nada a ver com dogma o que é um dogma? quando a igreja reflete sobre os dados da escritura sobre a inspiração que o senhor lhe ofereceu no correr dos séculos e aí ela vai entendendo que ali existe uma verdade com solidez que todos devem acolher plenamente em sua vida e aí pode haver uma declaração de um dogma mas essa é uma coisa rara, difícil de se fazer até porque não é uma invenção é um discernimento a partir da revelação explicado essa palavra eu quero chegar com você ao sacramento da penitência chamou minha atenção quando o Papa disse que o fato de nós buscarmos um confessor põe em relevo a dimensão comunitária não sei se você já prestou atenção que na igreja tudo passa pelo irmão tudo passa por nossa comunhão com o outro onde dois ou mais estão reunidos no meu nome eu estou no meio deles existe uma presença de Jesus entre nós que é uma presença que vem pela disposição de dar a vida um pelo outro tudo que você fizer ao menor dos irmãos é a mim que fez cada gesto meu compromete o meu relacionamento com o Senhor os pecados que vocês perdoarem serão perdoados os que vocês não perdoarem não serão perdoados e as pessoas que nunca descobriram esse sacramento Deus tem os caminhos infinitos para perdoar as pessoas uma das coisas mais bonitas que aprendi ainda quando criança é que uma pessoa no momento da sua morte basta invocar o nome de Jesus porque Jesus é salvação o seu nome é graça é vida eterna a invocação do nome de Jesus é poderosa para que você tenha o perdão de todos os seus pecados porque afinal de contas quem redime os pecados quem é o salvador é somente nosso Senhor Jesus Cristo mas nós temos um privilégio na igreja de ter os sinais sacramentais sinal do perdão de Deus é o sacramento da penitência como se faz para confessar a primeira coisa é que você se prepare bem este final do ano pode se prestar e insistirei neste aspecto durante o tempo do advento para que todas as pessoas procurem fazer uma boa confissão preparar-se bem existe uma coisa chamada exame de consciência exame de consciência não é como se eu simplesmente me colocasse diante de um espelho para me perguntar onde é que estão as rugas as marcas só a pessoa perguntar a respeito de si mesma o melhor exame de consciência é fazer uma pergunta assim o que Deus pensa de mim mas como saberei o que Deus pensa de mim ah temos a sua palavra quer fazer um bom exame de consciência pegue os capítulos 5, 6 e 7 do evangelho de São Mateus o sermão da montanha e leia e vá confrontando a sua vida com aquilo que você lê você pode por exemplo aquele evangelho lá do juízo final capítulo 25 do evangelho de São Mateus é um bom caminho para o exame de consciência você pode tomar os 10 mandamentos e pensar como você viveu aqueles mandamentos e daí por diante especialmente a Sagrada Escritura pode ser um caminho importantíssimo muito lúcido para eu fazer um exame de consciência algumas pessoas gostam até de fazer o seu exame de consciência e anotar uns pontinhos o pessoal pode fazer isso? pode é obrigado? não caso faça assim depois é bom jogar fora rasgar aquele papel porque você tem o direito do segredo da sua consciência feito o exame de consciência você procurará o sacerdote para fazer a sua confissão saiba que o padre tem um compromisso do sigilo da confissão o sacerdote que porventura usasse o segredo de confissão fora daquele ambiente da confissão ele ficaria inclusive excomungado se isso acontecer é uma coisa gravíssima o sacerdote tem o dever de guardar o sigilo da confissão que a pessoa apresenta diante dele você procura o sacerdote e você vai dizer tem tanto tempo que eu me confessei você confessa os seus pecados o sacerdote lhe dá os conselhos oportunos e depois ele pede a você que tenha algumas atitudes dentro do seu coração chama-se contrição o desejo de melhorar se uma pessoa está numa situação permanente de pecado não é que o sacerdote não possa dar a absorvição do pecado ele não pode não porque ele não queira não é que ele não queira ele simplesmente não pode porque a pessoa não tem aquela contrição quer dizer o arrependimento e o desejo de melhorar o desejo de mudar a sua vida vou dar um exemplo que espero não acontecer na vida de nenhum de nós quando a pessoa tem um ódio mortal e que não quer de jeito nenhum superar aquele ódio o sacerdote deve ajudar a pessoa orientando conversando outras vezes quem sabe até que a pessoa como diz o povo amuleça o coração para vencer aquele ódio e assim abrir-se ao amor ao próximo que conduz ao amor a Deus então o sacerdote assegurando-se que aquela pessoa tenha o necessário a contrição arrependimento propósito de vida nova então o sacerdote vai dizer a pessoa para rezar o ato de contrição pode ser um dos modelos de ato de contrição uma vez eu ensinei aqui e ensino de novo porque uma das coisas quando eu era criança que eu não conseguia aprender um ato de contrição cumprido até que eu percebi que eu podia rezar espontaneamente mas tem um ato de contrição previsto no ritual da penitência muito simples Senhor Jesus Cristo Filho de Deus vivo tem de piedade de mim que sou pecador pronto você proclamou que Jesus é o Senhor que ele é filho de Deus e que ele tem piedade ele perdoa pode ser esta a fórmula você pode fazer uma oração espontânea pode fazer uma oração que você aprendeu de cor esses dias quantas crianças estão fazendo primeira comunhão quantos adolescentes e jovens estão sendo crismados e se confessam e se preparam bem e aprendem o ato de contrição depois o sacerdote lhe dá a absolvição com uma fórmula lindíssima Deus Pai de misericórdia vejam só que pela morte e ressurreição de seu filho reconciliou o mundo consigo proclama a misericórdia de Deus que enviou seu filho para a reconciliação e enviou o Espírito Santo para o perdão dos pecados te conceda pelo ministério da igreja o perdão e a paz e eu te absorvo os teus pecados em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo o sacerdote na confissão ele pede a você e pede a mim quando eu me confesso a gente chama de satisfação o que é isso? eu com o meu pecado prejudico a você mesmo se não o conheço pessoalmente você com o seu pecado me prejudica a mim como as outras pessoas então a igreja dá uma penitência quer dizer procure fazer um ato de caridade de mortificação ou de oração que expresse o seu desejo de viver melhor na igreja é isso que o sacramento da penitência pede para nós e é claro ouvir a palavra da igreja vai em paz e não peques mais que nosso Senhor nos possibilite ouvir muitas e muitas vezes esta palavra e aproveito nesta última semana do ano litúrgico para oferecer-lhe estas reflexões convidando a você a viver mais e melhor o sacramento da penitência abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo Amém Amém